Música Queridos, para a gente meditar nesta noite, gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 1, Salmo 1, a Palavra do Senhor diz assim Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá queridos quero meditar com os irmãos nesta noite sobre encontrando a felicidade e a satisfação em Deus nós estamos no início de 2024 e todos nós queremos um ano feliz, um ano bem sucedido um ano onde nós podemos conquistar, ter realizações mas para a gente conquistar isso, nós precisamos olhar um pouquinho para as escrituras e para tudo aquilo que nos cerca Simon Freud, psicanalista do século XIX até o meio do século XX em seu artigo Mal-estar da Civilização afirma que o homem anseia pela felicidade e que esta advém de satisfação de prazeres essas buscas pelas coisas que nos fazem bem provém da satisfação de preferência repentina de necessidades que são represadas em alto grau por exemplo você vai reparar que se alguém ganhar na megacena a reação de alguém endividado vai ser totalmente diferente se for um milionário que ganhará a megacena da mesma forma, um enfermo que passa por um problema de saúde anseia por algo que uma pessoa saudável nem vai passar pela cabeça portanto, tornarmos-nos pessoas felizes é um impositivo do princípio do prazer que trazemos desde a origem e para o pai da psicanálise isso não pode ser plenamente realizado nesse sentido também um artigo da Superinteressante revista Superinteressante publicado lá atrás em 2005 há 19 anos diz que a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade é ela que nos força a estudar trabalhar ter fé construir casas realizar coisas juntar dinheiro gastar dinheiro fazer amigos brigar casar separar ter filhos e depois protegê-los ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas mas tudo isso é ilusão a cada vitória surge uma nova necessidade felicidade é uma cenoura pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo às vezes com muito esforço conseguimos dar uma mordidinha mas a cenoura continua lá adiante apetitosa nos empurrando para a frente felicidade é um truque recentemente também em uma entrevista o escritor e filósofo Luiz Felipe Pondé muito famoso brasileiro ele diz que se você olhar para a história da filosofia tem épocas em que se acha que não realizar muitos desejos é felicidade manter o desejo longe deixa você mais feliz hoje a gente acha que ser feliz é realizar o desejo eu acho que a busca da felicidade é uma das grandes causas de infelicidade do mundo contemporâneo a obsessão pela felicidade e a obsessão pelo sucesso pela prosperidade causa muita ansiedade e depressão mas isso não vai melhorar vai continuar assim porque o sistema produz competição superação o tempo inteiro queridos podemos reparar que felicidade é uma das grandes pautas e temas da humanidade que encontramos nas escrituras nos dias atuais na boca de muitos filósofos ao longo da história afinal ninguém quer ser infeliz todos buscam uma vida próspera e repleta de felicidade nós estamos no início de um novo ano e o que mais desejamos é felicidade que você encontre em 2024 uma vida próspera e cheia de realizações esta é uma pauta de milênios muitos filósofos escreveram e dissertaram sobre este tema veja o filósofo iluminista Immanuel Kant do século XVIII na obra crítica da razão prática definiu a felicidade como a condição do ser racional no mundo para quem ao longo da vida tudo acontece de acordo com seu desejo e vontade todos os dias quando ligamos a televisão nos conectamos com as mídias sociais lemos os noticiários olhamos pelos outdoors espalhados pela cidade apariamente somos bombardeados por propagandas que querem nos dizer como ser feliz recebemos ofertas e mais ofertas para adquirirmos coisas que irão nos trazer felicidade e uma certa sensação de prazer pessoas se apresentam como detentores do caminho da felicidade vivemos a era dos coaches que dizem ter os dez passos para a felicidade mesmo no ambiente profissional a construção de uma carreira de sucesso é vendida e vem associado com uma venda de felicidade políticos procuram nos persuadir de diferentes ideologias e campos dizendo que farão da nossa pátria um lugar mais feliz a realidade é que nós vivemos uma época que a busca da felicidade tem causado ansiedade e depressão a muitos basta dizer que o brasileiro é um no Brasil se consome uma quantidade exacerbada de antidepressivos somos um dos países mais ansiosos do mundo basta um momento de instabilidade frustrando os nossos planos e projetos que a felicidade desmorona junto com ela o problema é que o mundo vem de uma vem de uma felicidade irreal passageira e momentânea e o coração do ser humano é insaciável enganoso e idólatra sempre quer mais o simples e o ordinário não é suficiente para preencher o vazio instalado na vida das pessoas agora diante de tantas vozes como podemos ser feliz em meio a instabilidade que nos ronda diariamente como desfrutar de plena felicidade onde a cultura tenta nos cooptar de diversas formas apresentando-se como caminho para elas o texto que nós lemos de salmo primeiro é um salmo muito conhecido curto mas com ensinamentos profundos a respeito de como o homem pode ser feliz em meio a tantas vozes da cultura este salmo diferente da maioria do saltério não é colocado em forma de oração de hino ou de adoração mas são afirmações que nos colocam diante de dois caminhos estes versos se tornam um portão de entrada para todo o saltério que antes de iniciar um diálogo com Deus leva o salmista a refletir sobre a sua própria vida diante do próprio Deus ele é uma introdução de como o homem pode encontrar a sua plena satisfação em Deus são breves conselhos de como podemos sair de um estado de tristeza para desfrutar de uma felicidade eterna na pessoa do Senhor Jesus este salmo apresenta uma felicidade na perspectiva daquilo que não é transitório mas que pode começar agora e não tem fim veja este salmo inicia como bem-aventurado o homem ou feliz é o homem bem-aventurado é uma felicidade plena completa que desfruta o bem-estar em cada área da vida a expressão bem-aventurada no singular ou no plural aparece nas escrituras por cerca de 82 vezes isso significa que nós temos na palavra de Deus a chave para encontrarmos a verdadeira felicidade e a satisfação em Deus o mundo tenta nos apresentar diversos caminhos para a felicidade mas quando olhamos para as escrituras principalmente para o verso primeiro temos aqui a apresentação de dois caminhos o caminho dos justos e o caminho dos injustos a vida cristã só pode ser plenamente compreendida por essas duas possibilidades não há uma outra possibilidade não existe uma terceira via existem apenas dois caminhos o caminho dos justos e o caminho dos injustos todo salmo falará sobre estes dois caminhos quando olhamos para este verso 1 vemos um paralelo destes dois caminhos ele começa dizendo como é feliz o homem que não faz este caminho ou como é feliz aquele que não percorre este trajeto o que significa e o que o salmista quer dizer é que a felicidade também está em não entrar em certos caminhos que tendem a ser prazerosos mas que no final são ladrões da felicidade são como palha que o vento leva deixando apenas o vazio da alma pois elas não nos satisfazem por completo a felicidade na perspectiva bíblica é um estado de espírito é ser feliz apesar das circunstâncias o salmista diz que é possível viver um estado de felicidade o tempo todo é olhar para o caos a nossa volta e mesmo assim viver em paz consigo mesmo com o próximo e principalmente com Deus ora o apóstolo Paulo aprendeu isso ele mesmo escreveu em sua carta aos filipenses dizendo aprendi a viver contente em toda e qualquer situação neste verso 1 o salmista nos dá os primeiros três conselhos para encontrarmos em Deus a nossa completa felicidade e satisfação o primeiro conselho que nós temos aqui é cuidado com aqueles que não conhecem a Deus o verso 1 começa bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios a pessoa feliz não é aquela que percorre um caminho mas é também aquela que evita entrar por certos caminhos no caso deste salmo o homem justo passa a ser reconhecido por coisas que ele não pratica ele não tem parte na comunhão e na obra dos injustos não andar no conselho dos ímpios significa não seguir o conselho do mal daqueles que não conhecem a Deus é não dar ouvidos para aqueles que não temem a Deus os ímpios são aqueles que não seguem a Deus rejeitam os seus ensinamentos que andam segundo os padrões desta cultura que trilham o caminho conforme este mundo os apresenta então como seguir o caminhar por conselhos de pessoas que sequer conhecem a Deus portanto o salmista não participa e nem aceita os conselhos dos ímpios ele não adota os seus planos nem os seus padrões de vida tampouco reage conforme o mundo espera que ele reaja a cultura tenta nos impor um padrão de vida que vai contra os padrões das escrituras vivemos numa sociedade que há uma tentativa de normatizar o pecado práticas antes vistas como absurdas agora são relativizadas e aceitas o problema é que muitos cristãos abriram seus ouvidos para os conselhos do mundo e fecharam seus olhos para as escrituras para você ter uma ideia o número de divórcios dentro das igrejas é praticamente o mesmo número de divórcios que acontece fora da igreja muitos deram ouvidos a ideologias e deixaram de denunciar aquilo que as escrituras sagradas condena feliz é o homem que não ouve e nem segue os conselhos da cultura e das filosofias deste mundo precisamos aprender a filtrar para quem e para o que os nossos ouvidos estão abertos mas o salmista também traz para nós um segundo conselho que é não emite a conduta dos pecadores no verso 1 continua bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores o verso vai fazendo uma progressão primeiro ele diz não andar no conselho dos ímpios agora para não se deter no caminho dos pecadores o salmista nos diz para não imitar a conduta dos ímpios e nem agir como eles o justo não apenas evita entrar por este caminho mas também não é companheiro deles ou seja o que ele está nos dizendo é não ande como eles não faça o que eles fazem não tomem as mesmas atitudes não pratiquem as mesmas práticas não adote a maneira de viver desta cultura cuidado para não ser cúmplices ou se entregar aos desejos deste mundo não pare no caminho dos pecadores eles estão na contramão da vontade de Deus o problema é que quando damos ouvidos e seguimos o conselho daqueles que não conhecem a Deus é que esses conselhos além de não terem conformidade com as instruções e orientações das escrituras vão pouco a pouco entrando em nosso coração e chega a um ponto que passamos a não enxergar mais os pecados por trás destes conselhos consequência passamos a adotar valores e princípios que contradizem com as escrituras passamos a viver como a cultura deste mundo seguimos seguimos pouco a pouco as suas práticas valores e princípios e começamos a não mais ver o mal naquilo que é mal diante dos olhos de Deus mas o salmista não para por aí ele ainda nos dá um terceiro conselho que é não viva a vida dos zombadores ele continua bem-aventurado o homem que nem se assenta na roda dos escarnecedores o verso 1 usa aqui três verbos para descrever este conselho anda se detém e se assenta uma progressão de fatores que carregam neles a pior característica de pecador da mesma forma o verbo faz uma progressão de adjetivos ímpios pecadores e escarnecedores os ímpios são os que não conhecem a Deus os pecadores são todos aqueles que transgridem os mandamentos de Deus os escarnecedores são todos aqueles que zombam e blasfemam contra Deus isso significa que a medida que você ouve o conselho daqueles que não conhecem a Deus pratica as mesmas práticas transgride os mandamentos de Deus e se assenta na roda dos zombadores então você já está confortavelmente vivendo nesta situação você já está em conformidade com eles há uma conformidade moral assentar-se com escarnecedores significa que você está em uma vida obstinada pelo hábito de uma vida pecaminosa os justos como aconselho salmista não toma assento com os zombadores não acompanha em lugares onde eles se reúnem para planejar promover e praticar atos pecaminosos e rebeldes ninguém encontra um homem justo no meio de tais indivíduos veja o salmo 26 no verso 4 que diz não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo aborrei a sua súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento o homem que se entrega aos desejos do seu coração que se coloca em conformidade moral com a cultura deste mundo seguindo e praticando tais obras cai no caminho da perversidade esquecendo-se de si e de quem ele é em Deus e ao esquecer-se de quem ele é ele então se entrega aos prazeres deste mundo tomando assento no meio de zombadores é por isso que nós precisamos lutar contra o nosso coração maligno o nosso pecado e contra uma cultura corrompida que ronda constantemente o nosso coração é por isso que o salmista no salmo 119 no verso 11 nos aconselha guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti guardo no coração os ensinamentos do senhor para não pecar contra ti guardo no coração o ensino das escrituras para não pecar contra ti guardo no coração a lembrança daquilo que Cristo fez por mim para não pecar contra ti escarnecedores são pessoas que zombam e ridicularizam os mandamentos do senhor esta progressão que nós vemos nestes versos diz a respeito de pessoas que ingenuamente começam a imitar aqueles que desprezam a lei de Deus e as substituem pelos seus próprios caprichos aqueles que se recusam a trilhar este caminho evitam que o mal caia sobre si ah estes são verdadeiramente felizes romanos 12 2 o apóstolo paulo diz e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus você quer ser feliz? você deseja ter um ano feliz? deseja encontrar satisfação com a sua vida? não pare no caminho dos pecadores eles estão na contramão de Deus não se assente na roda de escarnecedores eles blasfemam contra Deus se você viver de acordo com o padrão que essas pessoas querem que você viva você pode até ter momentos felizes mas você não será feliz não há felicidade no pecado não há deleite onde você se rende a paixões carnais você pode até ter momentos de grande euforia de êxtase mas quando você colocar a cabeça no travesseiro a dor a culpa a vergonha a angústia tomará conta da sua vida com ênfase máxima o salmista descreve o caráter daqueles que colocam a sua confiança no Senhor eles não olham para os ímpios como fonte de sabedoria seu caminho percorrido não é a estrada dos pecadores sua companhia não é com aqueles que zombam ou fazem chacota de Deus ou que vivem insatisfeitos e são arrogantes como é feliz o homem que não ouve não imita e não se assenta o apóstolo João escreveu em sua terceira carta no versículo 11 diz amado não imite o que é mal e sim o que é bom quem pratica o bem procede de Deus quem pratica o mal jamais viu a Deus ao colocar a nossa felicidade naquilo que não devemos fazer temos a partir do verso 2 um contraste ao caminho dos injustos e aqui nós temos um conselho daquilo que devemos fazer e a partir daqui eu quero trazer o quarto conselho que está no verso 2 que é busque uma vida de devoção o verso 2 diz antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite estas palavras do salmista vão de encontro ao conselho que o próprio Senhor deu a Josué quando sucedeu Moisés lá em Josué 1.8 diz não cesses de falar deste livro da lei antes medite nele dia e noite para que tenhas para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido o conselho de Deus são claros a Josué não pare de proclamar a mensagem ao povo não cesse de falar da mensagem ao povo de Deus reflita e se debruce nas palavras do Senhor diariamente cuide para que suas ações e seus caminhos sejam guiados debaixo da instrução da palavra ao contrário do perverso que começa a andar e colher maus conselhos de outros ímpios o justo encontra a sua satisfação na lei do Senhor o Salmo 119 ele começa fazendo um contraste com esse primeiro versículo do Salmo primeiro e vai de encontro com a instrução do verso 2 dizendo Salmo 119 1 a 3 diz bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo coração não praticam iniquidade e não andam nos seus caminhos esta prática resulta em uma declaração de amor e devoção do próprio salmista já no verso 97 dizendo quanto amo a tua lei é a minha meditação todo o dia amados a atitude mais importante que um homem e uma mulher que deseja ser feliz e encontrar a sua plena satisfação é buscar no Senhor é conhecer a Deus o Deus que se revela nas escrituras é se relacionar com este Deus de amor fortalecer e firmar os seus passos debaixo das instruções e conselhos da palavra e por fim buscar diariamente ter uma relação verdadeira com Deus esta é uma atitude que não pode ser delegada por nós não podemos colocar nas mãos de outros ou colocar esta responsabilidade nas costas de outros algo que é nossa responsabilidade normalmente queremos colocar esta responsabilidade nas mãos de outras pessoas como por exemplo o próprio pastor e o presbítero como presbítero sou presbítero já há 11 anos e já recebi várias vezes alguém chegar para mim e falar assim presbítero ore por mim porque a sua oração é mais poderosa mas de fato irmãos é que nós pedimos para que orem por nós mas nós mesmos não oramos por aquilo que precisamos resumimos a nossa prática de leitura bíblica aos domingos quando nos reunimos na igreja mas durante a semana ela parece totalmente fechada pior muitos ficam a mercê de sermões dominicais e nem sequer abrem a bíblia resumindo acabamos colocando intermediadores na nossa relação com Deus e quando há intermediadores os nossos ouvidos ficam abertos a muitas vozes que não vão de encontro com as escrituras se queremos ouvir a voz de Deus precisamos ter a palavra de Deus aberta você quer ouvir a voz de Deus abra as escrituras leia a palavra de Deus dia e noite medite nele cada vez que você lê um texto das escrituras é o próprio Deus indo de encontro a você é importante que você compreenda que uma vida de devoção é um ato voluntário e que cada um precisa buscar individualmente eu não posso fazer isso para você o seu pastor não pode fazer isso por você nem a sua liderança o fim é lógico é coletivo o reflexo dessa atitude é refletido de forma coletiva na vida comunitária da igreja mas a atitude começa na disposição do seu coração em buscar ao Senhor o pastor e a igreja não pode fazer isso por você esta é uma disposição individual como você encontra esta satisfação na lei do Senhor meditando dia e noite esta é uma relação diária inserida dentro da sua rotina em que todos os dias você se debruça na palavra do Senhor se esta prática não tiver inserida na sua vida diariamente se você não ler as escrituras você nunca vai crescer no conhecimento do Senhor não será impactado pela palavra e nem terá uma relação íntima com ele e se você não conhecer a palavra você certamente será guiado a muitos erros e a pecados por simplesmente não conhecer as escrituras mas a medida que você abre a palavra de Deus e nela medita as palavras vão sendo cravadas em seu coração os ensinamentos vão sendo guardados você não vai apenas conhecer mas você vai ser transformado então tudo começa a ter um sentido um propósito e a medida que você vai lendo e meditando Deus vai se revelando a você quem ele é quem você é e também o que ele fez por você e a medida que esta compreensão vai sendo inserida em seu coração você vai perceber que toda a escritura te apontará para o único e suficiente salvador que é Jesus Cristo é a partir deste conhecimento que os ensinos da palavra irão te aperfeiçoar e te ensinar a caminhar como Jesus a viver como ele ser como ele e então sua satisfação já não será mais nas coisas deste mundo mas será em Deus e em sua salvação C.S. Lewis ele faz uma observação muito interessante em seu livro o problema do sofrimento ele diz pela própria natureza do mundo Deus retém de nós a felicidade e a segurança estáveis que todos desejamos já a alegria o prazer e a diversão ele os espalha por toda parte nunca estamos seguros mas desfrutamos de bastante diversão e até de certo êxtase não é difícil entender o motivo a segurança pela qual ansiamos nos ensinaria a depositar o coração neste mundo e constituiria um obstáculo ao nosso retorno para Deus em contrapartida alguns momentos felizes de amor uma paisagem uma sinfonia um encontro animado com amigos um mergulho um jogo de futebol não apresentam tal tendência nosso pai nos revigora ao longo da jornada oferecendo alguns lugares agradáveis para repousar mas não nos incentiva a confundi-los com o lar irmãos você está magoado triste precisando de ajuda busque a palavra de Deus mergulhe nas escrituras não no conselho dos ímpios nas escrituras nós temos um refúgio aqueles que firmam seus passos nos ensinamentos da palavra experimentarão aquilo que o verso 3 diz ele é como árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido o que acontece quando você aprende e segue os conselhos do Senhor veja dá fruto no tempo certo suas folhas não murcham tudo o que faz prospera não dá para experimentarmos dos benefícios do Senhor se nós não passarmos pelos versos 1 e 2 uma vida de devoção a Deus exige de nós algumas ações práticas do nosso dia a dia implique em atitudes de adoração a Deus sincera e voluntária e à medida que crescemos nos tornarmos íntimos do Pai o verso 3 traz uma imagem de uma árvore que está à beira de um riacho onde as águas correm e irrigam a terra fortificando e fazendo-as florescer para que uma árvore produza frutos é necessário muito mais do que chuvas sazonais ela precisa de uma terra fértil cujas águas abastecem diariamente o resultado é que elas permanecerão verdes fortes e produzirão frutos tudo que ela produzir será próspero prosperidade descrita pelo salmista não está relacionado a riquezas e prosperidades financeiras mas sim na retidão do seu coração de uma vida que reflete o caráter de Cristo de alguém transformado pelo Espírito Santo que vive as realidades do reino de Deus em todos os seus caminhos uma árvore plantada junto a ribeira de água uma árvore perto de um rio está sempre sendo alimentada ela tem vida ela é feliz ela dá frutos frutos do amor da alegria da paz da bondade da benignidade da felicidade da fidelidade da mansidão do domínio próprio esta árvore mesmo nos períodos de seca severa mantém sua beleza suas folhas não murcham porque ela está plantada junto a correntes de águas e estas correntes de águas falam do próprio Deus e assim o texto diz que tudo quanto se faz será bem sucedido terá êxito vitória terá bem aventurança paz alegria harmonia na alma sossego na mente e descanso no coração essas águas são essas águas são o próprio Deus abastecendo e irrigando a nossa vida por isso devemos lançar mão das coisas do mundo e nos lançar mão no Senhor se você não abre mão das coisas do mundo nós temos mais um alerta que o salmista nos dá no verso 4 nós temos um quinto conselho que é cuidado com o caminho dos perversos verso 4 diz os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos os ímpios são como folhas secas plantas mortas apodrecidas que o vento bate e leva embora a palha mais leve que o fruto e a semente quando lançadas ao bater da brisa o vento leva embora a palha é o retrato do fim de uma vida separada de Deus o caminho dos perversos é uma vida longe de Deus que não se satisfaz não encontra descanso não há contentamento por isso seus valores e princípios são movidos pelo seu coração pela cultura deste mundo que o carregam para caminhos tortuosos aqui temos uma clara diferença dos caminhos traçados dos filhos de Deus e os filhos do mundo em vez de ser como árvore viva os ímpios são tão instáveis quanto a palha são sem raiz e sem fruto tais pessoas no dia do juízo serão condenadas e excluídas da presença de Deus na eternidade não basta termos um conjunto de ordenanças que devemos seguir Deus deseja que nos entreguemos a ele verdadeiramente viver o querer dele implica em nos afastarmos da conduta e evitarmos o caminho da perversidade este é o problema daqueles que se recusam a andar na presença do Senhor eles não encontram felicidade verdadeira e permanente eles não são como uma árvore que dão frutos são como palha que a medida que vem o primeiro vento leva tudo pois não tem raízes não estão em Deus é temporário por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento chegará o dia em que estarão diante do supremo juiz e a felicidade ali sequer ela existe será encerrada naquele momento quando olhamos para a sociedade e para os tantos absurdos que nós vemos e lemos diariamente diante dos noticiários nós ficamos com uma certa sensação de impunidade mas nenhum ato humano passa despercebido pelos olhos do Senhor haverá um dia em que todos responderão diante do Senhor e neste dia o Senhor vai separar os justos dos injustos por isso no verso 6 o salmista conclui dizendo que Deus conhece todos os nossos passos ele conhece o caminho que nós estamos tomando e eu quero concluir dizendo que Deus conhece os nossos caminhos e ele também nos dá o caminho verso 6 diz pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá ainda que haja uma sensação de felicidade e prosperidade nas coisas deste mundo ele vai se transformando como uma palha e chegará ao dia que ele se encontrará com a ira de Deus e será destruída por isso somos aconselhados a não caminhar de acordo com as nossas próprias inclinações Deus conhece o caminho dos justos e o fato de Deus conhecer o caminho daqueles que nele estão os mantém separados dos ímpios inclusive por conhecer é o próprio Deus que firma os nossos passos neste caminho pela palavra o Senhor nos revela este caminho caminho que conduz a vida caminho que nos conduz a Cristo quando o salmista nos instrui a meditar na lei somos levados por Deus ao caminho que nos conduz a Ele por meio da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo e daquilo que Ele fez na cruz por nós no Evangelho de João o próprio Senhor se apresenta como caminho como o único caminho que o justo deve percorrer Ele diz eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim amados hoje você pode conhecer esta verdadeira felicidade afastando-se dos caminhos errados tortuosos sombrios e tenebrosos meditando na palavra de Deus e frutificando a sua vida para a glória de Deus como podemos conhecer este caminho entregando a nossa vida nas mãos daquele que se entregou por nós Jesus só Ele pode nos dar alegria plena satisfação constante não existe felicidade verdadeira longe de Cristo pois longe dela é no máximo temporária não devemos seguir imitar e nos assentar com os ímpios na lei do Senhor temos plena satisfação pois ela nos instrui em tudo quem não tem o Senhor se desespera com tudo pois toda alegria vinda do pecado é temporária será punida e vai acabar entretanto a boa notícia é que em Cristo somos eternamente felizes é que em Cristo nós somos mais do que vencedores é que em Cristo nós encontramos com uma nova vida que nós podemos desfrutar hoje mas não cessa aqui nos leva até a eternidade a presença dele irmãos como podemos evidenciar de forma prática uma vida guiada no caminho dos justos primeiro orar e ler as escrituras para conhecer mais do Senhor e da vontade dele obedecer os mandamentos que ele deixou para nós dar valor aos momentos de comunhão com o Pai seja na solitude entre eu e Deus mas seja na comunhão com os irmãos na igreja estar em contato com Deus em meio a uma rotina corrida muitas vezes a correria do nosso dia a dia tira tempo nosso com Deus mas no meio da correria procure desfrutar da presença de Deus quando você estiver indo para o seu trabalho dentro do carro entre na presença de Deus quando você tiver que tomar uma decisão no seu dia a dia entre na presença de Deus quando você tiver que deixar o seu trabalho para ir para casa entre na presença de Deus quando você estiver com seus filhos com sua família entre na presença de Deus quando você se assentar à mesa para partilhar de uma refeição entre na presença de Deus desfrute dos momentos ordinários do dia na presença do Senhor procure fazer tudo para a glória de Deus não pela sua satisfação mas para que o Senhor seja glorificado demonstre a sua fé mesmo em momentos difíceis são nos momentos de dificuldade que a nossa fé é provada mas são nos momentos de dificuldades que nós podemos muitas vezes perceber a presença e o cuidado de Deus na nossa vida demonstre sua fé sirva outras pessoas com amor e compartilhe com outras pessoas o seu louvor a Deus queridos nossa satisfação está no caminho que a palavra de Deus nos diz meditar dia e noite e assim nós vamos ser levados diariamente a Cristo pois sem Cristo não há sentido para a vida vamos orar? Pai obrigado pelo privilégio de poder ser o portador da tua palavra é de grande responsabilidade Senhor mas é uma alegria e Pai a tua palavra foi anunciada foi lida foi explicada trouxemos aqui aplicações ó Pai mas em nome de Jesus que o Senhor possa abrir os corações e as mentes para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje seja transformado na vida das pessoas seja transformador Pai Pai que essa palavra não volte para o Senhor vazia mas que ela possa mudar corações e mentes para que elas possam ser cada dia mais semelhantes a Ti que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade e a satisfação em Ti Pai guia-nos ó Pai no caminho da Tua verdade ó Pai ajuda-nos ó Pai a diariamente a não nos desviarmos dos Teus caminhos a sermos firmados diante do Teu caminho Pai que diante da correria dos nossos dias da nossa semana o Senhor possa ser presente em nossa vida e que o Senhor possa colocar em nossos corações um desejo ardente de Te buscar de meditar na Tua palavra e de crescer naquilo que o Senhor deixou para nós Pai Senhor que se há alguém aqui que não Te conhece Pai em nome de Jesus que Cristo possa ir ao encontro desta pessoa seja aqui presente seja alguém que esteja nos ouvindo pela internet e eu oro Pai para que o Senhor possa transformar vidas neste local abençoa Senhor a igreja presbiteriana do Jardim Licínio Pai usa esta igreja para a honra e glória do Seu nome para que seja uma igreja viva e ativa na cidade de Campinas que possa ser uma igreja que pregue a sua palavra fielmente Pai que seja uma igreja que cumpra a missão que o Senhor confiou a ela não só nesse bairro mas na cidade de Campinas abençoe o Pastor Bob que está de férias esteja com ele Senhor dê para ele tempos de descanso refrigério com a sua família ao Pastor Darcy também que está na congregação Pai usa estes homens para guiar esta igreja junto ao conselho aos seus presbíteros oh Pai encha estes homens oh Pai com o Teu Espírito Santo oh Pai capacita-os oh Pai para que eles sejam homens cheios do Senhor cheios de Cristo para que sejam usados no meio desta igreja para que o Seu nome seja proclamado e conhecido nós oramos e agradecemos o nome de Jesus Amém Amados irmãos obrigado mais uma vez pela oportunidade e Deus abençoe Amém